Boa tarde pessoal, bom, já estou no estado da Paraíba, aqui na BR-104, a mais ou menos uns 40 km de Campina Grande. Graças a Deus a viagem foi muito boa, alguns trechos ruins, como está nos vídeos anteriores que estão aí no canal, mas tudo tranquilo. Quando eu estiver encerrando essa viagem aqui, quando eu chegar no meu destino, tudo, não hoje, nesse momento, eu vou fazer o cálculo de todos os gastos que eu tive na estrada. Eu tenho tudo anotado já, que eu gosto de ir anotando tudo, aonde eu abasteço, o preço do litro, quantos quilômetros por litro o carro fez. Mas eu vou fazer certinho, vou anotar tudo, que aí eu vou estar gravando um vídeo, passando todas as informações de quanto eu gastei de pedágio, quanto eu gastei de combustível e a média geral que o meu carro fez na viagem de lá para cá. Quantos quilômetros deu, lógico, da minha casa até o meu local do destino. Quantos quilômetros deu, quantos quilômetros deu e a média de combustível que eu gastei. Lembrando que meu carro é um Honda Fit, modelo LX 1.4, câmbio manual a gasolina. Então, a referência aí é o meu carro, lógico. Se você tem um carro mais potente, que consome mais, aí cada um conhece o seu carro, vai saber. Só para ter uma base mesmo. Não vou passar assim, posso até passar também. É diferente os preços dos combustíveis, por estado, que eu vi, mais ou menos. Mas eu vou passar uma média, de quanto foi a média do valor. Vou pegar todos os abastecimentos que eu fiz, todos os valores. Aí vou ver, vou dividir e vou ver a média. Para vocês que acompanharam, muito obrigado mesmo, de coração. Ainda tenho um pouco de viagem ainda, ainda tenho mais uns 200 quilômetros a percorrer. Mas, desde já, agradeço a todos que acompanharam, desde a saída até a chegada. Ou os que não acompanharam também, que só estão vendo esse vídeo aqui também, muito obrigado. Se gostou, já dá um like aí. Já se inscreve no canal. Se quiser dar uma olhada nos vídeos anteriores também, agradeço muito. Mostrando os trechos aí das estradas de São Paulo até aqui. Eu vim por um caminho, irei voltar por outro. Para também mostrar os dois caminhos. Lógico que tem mais opções de caminhos, né? Mas, dessa vez, eu escolhi dois. No primeiro vídeo, tem lá o caminho que eu estou fazendo. Se eu não estou enganado, a descrição do vídeo está... Início da viagem de São Paulo a Paraíba. Só procurar aí no canal que vocês vão encontrar. Lá tem um... Eu coloquei um mapa. Um caminho que eu fiz. E, à volta, eu irei fazer outro caminho. Certo, pessoal? Muito obrigado aí a todos que assistiram. Fiquem todos com Deus. E um forte abraço a todos. Espero reencontrá-los em breve. Em outras viagens pelo Brasil. Forte abraço. Tchau, tchau.